Hoje me bateu a saudade Mas só piorou minha dor Só queria ver o teu sorriso de novo E o seu doce olhar Pois eu vivo nesse abandono Sem você aqui pra me amar Volta amor, preciso de você aqui bem perto De mim, assim vou conseguir viver mais feliz Com seu amor e seu carinho Volta amor, vem me dar um beijo Acabar com a dor Matar o meu desejo, vem fazer amor Já cansei de sofrer assim Hoje me bateu a saudade Saudade daquele louco amor Então te procurei pelas ruas Mas só piorou minha dor Só queria ver o teu sorriso de novo E o seu doce olhar Pois eu vivo nesse abandono Sem você aqui pra me amar Volta amor, preciso de você aqui bem perto de mim Assim vou conseguir viver mais feliz Com seu amor e seu carinho Volta amor, vem me dar um beijo Acabar com a dor Matar o meu desejo, vem fazer amor Já cansei de sofrer assim Volta amor, vem me dar um beijo Volta amor, vem me dar um beijo Acabar com a dor Volta amor, vem me dar um beijo Acabar com a dor Já cansei de sofrer assim